Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente família, cá estamos aqui com o... No Minecraft, e junto comigo eu tenho o Jim, o Iago e o vô Ninguém fala nada nessa desgranha aqui, eu tô apresentando os caras e os caras não falam, mano Apresenta pra quê? Né vô, fala aí Vô Oi Tô falando com você desgranha É surdo O vô tá escutando Vem, vem Então vô, fala o seguinte, pede pra galera deixar o gostei do vídeo Galera, deixa o gostei do vídeo, certo? Mal ganhar a fralda Então vem, vou comprar a fralda geriátrica pro vô, vem vô Aqui ó, então vamos lá, galera Agora é o momento onde o filho chora e a mãe não vê, entendeu? Então é a vez do Jim, né? Vai lá, tanço E o que tem que fazer com isso aqui? É 1, vô, você tem que jogar a carta da mesma cor ou o mesmo número Ah tá, isso aí é o número 6, né? 6 É a bandeirinha, é o 4 Não precisa ser o mesmo número, só a cor, vô Ah, ah tá Não, mas pode ser o mesmo número também Ah, pode ser, ah tá, então o 4 Esse aqui é o 4 Não, esse aqui não é o 4 Isso, desgranha É, exatamente, esse é o 4 Esse é o 4 Isso Isso Vamos lá O Jim não para quieto, ó, tem formiga no pé Ó, esse daí é o 8, vô, tá vendo? Ah, do, oi, o quê? Oito aí, ó, 6 7 Ah, tá Aí falou que botei o 7 Mas aí, tem que ser da mesma cor? Como é que é? Pode ser da mesma cor, mesmo número, desgranha Pode ser de outra cor, mesmo número, não? Acho que pode É, outra cor, mesmo número Ah, outra cor Mesma cor, qualquer número Não, não, mas aí tá me confundindo Confundindo, pera Confunde não, só clica Só clica, mano Aí, ó Isso Vamos lá, agora, aqui, ó O Iago, você prefere da mesma cor ou do meu número? Eu prefiro da mesma, do mesmo número Ou não, da mesma cor, não, do mesmo número Tijol, tá aqui Exatamente isso, Poquinho Viu, te ajudei, ó, viu? Muito obrigado Parceiro, parceiro Calma, revira Mano, eu nem sabia que vinha água em lata, mano Ih, vai comprar, vô Eu acho que ele vai mandar 4, vô Como assim comprar? Vou comprar o quê? Vô, vai chegar mais carta aí pra você Eita, comprou, vô Vai ter que comprar com a carta Clica no draw, aí Que, mano, que é isso aqui? Clica aqui? Ah, não Ih, vai rolar no meu Ah, que... Uuuh Não Eu gosto desse aqui, azul Ih, Poquinho Copa e Poquinho, acho que é só uns 8 Mano, olha o doido de casa que tá vindo, mano Vô, por que você fez isso comigo, vô? Mas, se criado em Pride Poker, fica tranquilo Você vai criar até em Poquinho, vô? Eu fico criado em Poquinho Criado em Poquinho Zerou o Uno Ô, vô, agora eu vou fazer uma pergunta pra vô Por enquanto que a galera tá jogando Sou eu? Não É, sou eu Por enquanto que a galera tá jogando Deixa um conselho pra galera que tá assistindo Um conselho pra galera que tá assistindo? É, qualquer um Qualquer tipo de conselho? Qualquer um Qualquer um Deixa um conselho pra galera que tá assistindo? É Mas qualquer tipo de conselho? Qualquer tipo de conselho, mano É... Não esqueçam as coisas Beleza Isso é muito importante Isso é muito importante Só mesmo O que que é importante? É tu, vô, vô É tu, vô Nada, eu sou com certeza Viraram a mão? Ah, aqui, ó Isso, continua Vai, Poquinho Carta é o que não falta pra ti Não, é você, é você, Jim É não, é o Poquinho, pô É o Poquinho Porque eu sou o Poquinho, apelhão É o Poquinho, apelhão Aí, pronto Boa, boa, Boquinho Vou ganhar essa daqui ainda Fica vendo Será? Será? Aí, acho que é isso aqui, né Ó, isso aqui Seis Seis, vovô É isso Exatamente isso, vovô Nascido e criado no Dominó Dominó? Dominó Dominó Você tem que jogar Botcha Quem? Botcha O que que é isso? Na sala da Botcha Na palma da Botcha Não é isso, não Ah, não é não? Marais, que tudinho, mano Joga, Tâncio Ah, sou eu É tu, Poquinho, passa e eu vou Mas e passou eu? Passou não, tô aqui Você me pulou, miséria Tudo bemzão, é que o cara foi que me passou? Mano, o dinheiro tem certo problema em clicar nas coisas Né, mano Vai Vai, vovô O vovô tem uma carta É o uno, vovô É o uno, uno, uno A cara do Iago A cara do Iago Que desgrama é essa que jogaram aqui? Compra, apelhão Compra Essa é a primeira vez que eu vou ganhar Joga pra ele comprar, Jim Eu tenho, meu Deus Como é que vai pra passar? É, draw, você tem que comprar, Jim Aqui, ó Botão aqui, ó Esse botão aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Ele já apertou, ele já apertou E aí, vovô Que isso? Por que eu não consigo jogar? Por que eu não consigo jogar? Você não tem a carta, vovô Você tem que apertar draw Lá no canto Lá na outra coluna Tem o botão draw Ah, aqui perto do tijolo? Isso Isso De tijolinho pro tijolinho Mas não vai cair o tijolo, né? Não, não vai não Pode apertar Tem certeza que não vai cair o tijolo? Aperta Ah, tá apertando Aperta imundícia Deu roxo É, tem que ver, vovô Aí, boa Botão, tem tanta carta Que tem carta até em cima Vem, vem Vem com essa sua graça Pra você ver Viu? Jim, se você for firmeza Você vira pro vermelho Que daí o Iago será recompensado Hã? Como assim? O Iago será sempre Ai, ai, eu sou moleque Tem certeza que eu não consigo pular aqui, mano Você tá ficando tocando essas bagulhas Que eu não consigo jogar Vai, vovô Olha lá, velho Não consigo fazer nada Tá mais uma merdinha, hein? Boa, boa, Poquinho Vermelho Vira pro vermelho Boa, Poquinho Vira pro vermelho não Que ele vai mandar eu comprar duas cartas O Jim Vira pro vermelho não Eu não sei como virar pro vermelho Costa aqui Costa aqui do lado Costa aqui, ó Costa aqui Filha da mãe Não quer deixar eu jogar Ah, aí, ó Aleluia Vai, Poquinho Poquinho, Pelão Pô, quem vai ter é carta, velho O Iago Não passa não, Iago Vai passar, é, meu? Vai Ih, Ropoi Ih, Ropoi Pelo menos no dominal não tinha isso aí Sou eu Acorda pra vida, Iago Acorda e morre isso Toma, então No dominal todo mundo jogava Ficava esperando Xadrez também não ficava esperando ninguém Nossa, o Jim comprou todas as cartas possíveis Poquinho, se liga Ah, mano, não é possível Ah, é, Uno, Uno, Uno Esse jogo aqui é muito ruim Você não apertou Uno? Não tem que apertar Uno Não tem que falar Uno Ah, esse jogo aqui é muito ruim Ah, mano, acredito Ele bateu, velho Ele bateu, mano Olha lá, voo Ele vai ganhar, voo Ele vai ganhar Vai não Vou lá roubar a carta dele Me segura Pega eu Ele ganhou, amor Viu? Brinca, brinca, brinca Não, não, não Galera, se você não deixou gostei Deixe gostei Porque agora nós vamos pra revanche, mano Todos contra o Iago Bora Agora é o começo, né É o começo Olha lá, vovô É o vovô Ah, você tá aí, moleque safado Você tá aí Não, relaxa Tá falando comigo? Não, com esse aqui Esse é a parguinha Ah, tá, tá É bom, ó Tá aí, relaxa Vem bater não Vem pra caralho Mano, o jogo começa de boinha Aí é o Jim Mano, você voltou Desgranha Ah, você não me pulou um monte de vez Desgranha Pulei, pula Vai, vai, vai Olha lá, ele não tem cara Mano, o dia tem problema em clicar nas coisas Pocão, pelão Ó, pocão Pocão Verde ou vermelho? Fala, verde ou vermelho? Azul Não tem Vermelho Vermelho Vamos lá Pulou Voltou 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 Mano, eu estou de panelinha, velho Ah, não Não é possível, não Mas também quando eu pegar também Eu vou ficar jogando várias caras por cima também Quero nem saber de regra não É tudo de novo, pocão Vai, vó Vai, o caramba Sai fora Pulou, pulou Pulou, mas eu não tenho Deixa eu ficar esperto já também Eu não tenho, cara O Yaga O Yaga pé todo isso Daquele de todo Que nem tinha caixa Mano, mano, mano Ava Morena, mano Ava Morena, mano Essas músicas de hoje em dia Essas músicas aí, né Qual a música do seu tempo, vó? A música do meu tempo? Hum Não lembro Galinha pitadinha Galinha pitadinha não tem Galopêêê Eu acho que eu sou mais velho que galopera Hum Não, é meu Com toda certeza Vamos lá É o Beto Carlos, então Vai, team Apelão Vai, Jim Porque Vai, mora Ah, mas vocês são de panelinha, velho. Eu tô de panelinha. Jale, jale. Quem é que foi que colocou esse bagulho aí? Foi o Jim, o moleque lá do outro lado. A cara do povo, velho. Ele quer ir lá pegar o Jim, mano. Pega ele, pô! Pega ele, pô! Você tem sorte de ter alguém me segurando ali, irmão. Você tem sorte. Ah, muito bom, mano. Olha lá, eu não consigo pegar! Calma, calma, calma. Senão você vai, ó. Mano, 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 mano. Quem sabe? Calma, mano. Aí, moleque, troca esse bagulho aí. Respira, respira. Respira, respira. Calma. Mano, joga rapidinho, joga rapidinho. Jogo rápido, jogo rápido. Pular lá do bairro não podia ficar demorando, não. O Jim não sabe clicar, mano. Olha lá, vô. Olha aí, é burro. É burro. Vários! Nossa, vô! Você pode jogar em cima, hein. Pode comprar, vô. Pode comprar, vô. Pode comprar, vô. Você não faz isso comigo, não, vô. Ai, irmão. Irmão. O bagulho ia ficar louco com você, irmão. Mano, o vô me tá louco, mano. O bagulho ia ficar louco. É. É, a gente compra aqui, né. Ora! Não acredito, mano. Não acredito, vô. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? Esse moleque aí fica ajudando o outro aí também, ó. É, eles estão se ajudando, velho. Uno? Já ou Iago? Eu sei a mãe disso. Agora sou eu? Agora sou eu? Você ajudou ele, Jim. Você ficou voltando pra ele toda hora, mano. Eu jogo o meu jogo. Vai, vô, joga! É que eu tô com receio. Tá com raiva. Não, é que eu tô com receio. Tá com raiva. Eu normalmente que gosto das pessoas, eu tô com dois tipos de escolhas aqui. Ou eu volto o jogo lá pra aquele moleque safado ou eu faço tu comprar. Faz eu comprar, vô. Faz eu comprar, vô. Vai vir mais quatro. Vale. Vai vir mais em mim do que você. Comprou, Pocão? Comprei. Ih, rompõe! Nããão! Não, não, não. Não, não pro princess tudo! Roubou! Roubou. Eu não quero mais jogar. Quem é isso? Mano, galera. Se vocês querem mais vídeos assinar o canal, deixa aquele gostei. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau! Dá tchau, galera! Tchau! Tchau, tchau.